Boa tarde, gente para quem não conhece, esse é o campo do Ceará Esporte Clube A sua sede fica logo ali, a torre, a sede social fica mais na frente daquela cobertura Na realidade, o campo do Ceará Esporte Clube estende-se por uma área que vai desde a Avenida João Pessoa Avenida da Universidade, até a Avenida José Bastos O Ceará Esporte Clube tem o nome de Alvinegro do Porangabuçu Porque um dos acessos é pela Avenida José Bastos E na Avenida José Bastos, ele fica no Porangabuçu Já se você tiver acesso pela sede social, você vai ter acesso à sede do Ceará Pelo bairro Jardim América O Ceará Esporte Clube foi fundado em 1914 Portanto, quatro anos antes de todos os times, da maioria dos times que surgiram no estado do Ceará Inclusive, a sua fundação precede até a fundação da Federação Cearense de Futebol A Federação Cearense de Futebol, opa Foi fundada em 1919 Daí vem aquele questionamento do pentacampeonato do Ceará Que a sua imensa torcida, o Cida do Ceará, do Alvinegro de Porangabuçu Diz que o Ceará tem um penta em sua história 1914, 15, 16, 17 e 18 Já que em 1918, em outubro, foi fundado o seu maior rival O Fortaleza Esporte Clube E em 1919, quando houve oficialmente pela Federação o primeiro campeonato O Fortaleza foi campeão É bom salientar que o Ceará Antes de 1918 No registro Que fez para a Federação Cearense de Futebol Ele tinha o nome de Rio Branco Depois mudou para Ceará Para levar o nome Em que está O Estado Do Ceará Em homenagem ao Estado do Ceará O Fortaleza, seu maior rival Tinha o nome de Estela E mudou o nome para Fortaleza Esporte Clube Mas o importante dizer hoje Que o Ceará Esporte Clube É o time Que melhor representa O Brasil E o nosso Estado Juntamente com o Bahia Estão fazendo bonito Uma bonita campanha Na Copa Sul-Americana Depois de 606 anos de sua existência O Ceará conseguiu a sua melhor colocação No Campeonato Brasileiro No Campeonato de 2020 Tirou, saiu no nono lugar Entre os melhores equipes do Brasil Teclic Futebol Brasileiro E isso o credenciou Para disputar O Campeonato Sul-Americano A Copa Sul-Americana E hoje No seu grupo Está colocada em primeiro lugar Por isso representa muito bem Hoje o Brasil A torcida do Ceará Imensa torcida do Ceará Está de parabéns É bom Dar uma informação Para quem não conhece De que o Ceará É chamado de O vovô No Estado do Ceará Exatamente Por ser a primeira equipe A ser fundada no Estado E sua imensa torcida O chama de Vozão Tem 45 títulos E teve o privilégio De ser o time Que fez o primeiro gol No Estádio Castelão Seu então jogador Erandir Pereira Montenegro O Erandir Que jogara no Fortaleza Anteriormente Encerrou sua carreira No Ceará Esporte Clube E foi o autor Do primeiro gol Uma partida histórica Contra o Vitória Aos 39 minutos Do segundo tempo Ele fez o primeiro gol No Castelão Então Aqui vai o meu abraço Meus parabéns A torcida do Ceará Essa imensa torcida Espero que o Ceará Avance mais Na Copa Sul-Americana Espero que você Compartilhe Essas informações Espero Que você Se filie Inscreva-se Ao nosso canal Faça sua inscrição Compartilhe a informação Dê o seu like E parabéns A torcida do Ceará A você Brasileiro Que não conhecia A sede do Ceará Esporte Clube Eis a sua sede Um abraço E até uma próxima oportunidade